Música Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Conforme a gente, a Bianca mandou até o e-mail pra vocês essa semana A gente vai ter hoje, agora no período da manhã, uma apresentação da Jamila Ela mandou até o testinho lá de referência pra gente, muito bacana A Mari também, coordenadora e idealizadora do Projeto Folhas, lá na Secretaria de Estão do Paraná E aí, no período da tarde, a gente vai ter a Nelly Siqueira, que é a diretora do Amor em Lima Da escola da IMF, desembargadora Amor em Lima Nós vamos ter também a Carol Sumier, que é da Politéria Também tem uma experiência de conversa democrática Um pouco isso que a gente vai discutir aí no período da tarde E ainda vamos ter uma atividade prática aí no final da sequência A discussão que a gente tinha começado no nosso último encontro, né? Sobre a UFM Então, só pra apresentar bem rapidinho a Jamila Acho que ela pode ser apresentada depois melhor Mas a Jamila é jornalista e pesquisadora E ela tá coordenando a pesquisa, maquiamente, o que a gente tá fazendo de recursos educacionais abertos Aqui nessa educativa, com o apoio da Wikimedia Foundation, né? E ela que vai fazer essa exposição aqui pra gente Então, o que que ela se vê? Bom, bom dia pessoal Em primeiro lugar, bem-vindos, bem-vinda Obrigada pelo convite, a sua organização do curso O que eu venho trazer aqui, como o Gustavo falou Como o Gustavo falou, eu sou jornalista Tenho tentado pesquisar um pouco essa interação entre tecnologias e educação Tenho uma preocupação com esse tema Acho que é um tema super importante Então, o que eu tenho que trazer é assim É um âmbito de colaborar com a discussão sobre o direito de educação, tecnologia Direitos humanos Não é uma preocupação científica, já visto É assim, uma colaboração para os debates que vão acontecer depois, né? E ainda com o privilégio de falar Desde uma perspectiva super teórica De princípios, filosofias E depois a gente vai para o debate E vamos ver o que acontece na hora H Na prática, né? Bom, em primeiro lugar, então assim Só para explicar um pouco na conversa dessa apresentação Vou apresentar um pouco alguns princípios Que estão por trás da filosofia dos recursos educacionais abertos O conceito de recursos educacionais abertos E no final, vamos falar assim Alguns primeiros achados Ou resultados preliminares dessa pesquisa Que o Gustavo mencionou que a gente está fazendo Vou explicar um pouquinho como é essa pesquisa, né? Aqui Só para o celular Ah, já Vou mudar o meu já É Bom, em primeiro lugar, assim Vamos começar falando um pouco sobre essa transição Que a gente vive nas últimas décadas do século passado E que vem até hoje Que é uma transição, talvez, entre o modo de produção de cultura De conhecimento e de informação, né? Acho que a gente pode partir desse ponto A gente tem predominante, não é a parte do século XX Assim, o povo até agora, na verdade Mas a gente tem predominante um modo de produção De cultura, de conhecimento Que é o modo de produção proprietário E centralizado em alguns poucos atores, né? Então, a gente fala da indústria cultural A gente fala da comunicação de massas Como esse modo de produção que foi predominante Que emerge no século XX E que permite que uma série de conhecimentos E de informação que estava restrita até então Seja massificada Mas a partir de um modelo proprietário E um modelo centralizado Significa que eram poucas pessoas Comunicando para as massas, justamente Para muitas pessoas Falando assim, muito por si Essa indústriação trouxe um pouco uma brincadeira Mas eu adorei ela Pensando nisso Então, assim, tem a televisão Que seria um pouco símbolo desse modelo Poucos emissores E nós, os cidadãos Os cidadãs como receptores Dessa informação O que a gente vê, assim, como potência A partir da emergência das tecnologias digitais E da internet É uma possibilidade de transformação Já começa a não fazer sentido Essa emissão, recepção Agora são muitas pessoas falando E muitas possibilidades de colaboração em rede De compartilhamento De internações De conhecimento Então, essa imagem é um pouco Tentando marcar Provocar, né No sentido de tentar marcar Essa transição de um modelo para o outro Esse modelo colaborativo Ele não é uma novidade Ele sempre existiu Mas ele é potencializado realmente Por essas tecnologias digitais, né Então, acho que a gente pode partir daí Vamos passar para o próximo Quando a gente tem esse momento de transição A gente pode observar que Os detentores daquela informação centralizada As empresas, a indústria Que produzia aquela informação Que tem aquilo como modelo central de negócio Digamos assim Não gosta nada disso Que você possa compartilhar Até as produções privadas Livremente Sem ter que pagar Nenhum direito de uso E começa a desenvolver estratégias De reter esses conteúdos Cada vez mais Na verdade É Reter essa circulação livre dos conteúdos, né E aí a gente vê A importância crucial Que adquire as leis de direito autoral Nesse momento, né Essas leis de direito autoral São aquilo que as empresas vão Se agarrar para poder Manter aquele conhecimento fechado Digamos assim Manter até a informação Que ela não circule Digamos assim, né Basicamente Então as leis de direito autoral Elas têm uma importância muito grande Como eu estava falando Elas começam a envolver Questões que não estavam implicadas A princípio na lei de direito autoral A lei de direito autoral Quando a gente fala de um mundo analógico Ela é o que me impede De eu como outra editora De tirar De copiar um livro que foi editado A vender mais barato Ela me impede De fazer essas coisas assim Mas que demandam Uma tecnologia Que demandam Uma O maquinário Enfim Muito mais avançado E quando chegam Essas metodologias digitais A cópia fica muito mais fácil A distribuição fica muito mais fácil E aí essas indústrias vão tentar Justamente falar Não, não distribuam Não copiem os meus conteúdos Porque eles são meus E aí existe um autor Que eu recomendo também No final dessa apresentação Que é o Lesse Que ele vai falar Que a lei de direito autoral Ela começa a ampliar muito O seu espectro Se antes ela restringir Algumas práticas Por parte de grandes indústrias De grandes empresas Ou de pequenas Por parte das empresas Basicamente Agora ela começa A interferir nos direitos Dos usuários Dos conteúdos Então assim Antes Quem nunca pode emprestar o livro E emprestar o livro Era uma prática Que estava totalmente permitida Vender o livro usado Também era uma prática Que estava totalmente permitida E que continua Eu imagino E nunca foi regulado Pela lei de direito autoral Quando eu vou Para o livro digital Esse empréstimo E essa venda Se eu fosse pensar Assim numa coisa usada Eu li Agora vou emprestar Eu vou vender E publica uma cópia Daquele conteúdo Num servidor Em outro computador E a partir daí Você tem uma brecha Para que a lei de direito autoral Restringe a também isso Então práticas que eram Comunas Permitidas Antes Agora começam a ser restringidas E aí a indústria vai se apegar Justamente a isso Eu não sei Se alguém se lembra Na virada dos 90 Após anos 2000 Viva a quantidade de processos Que existia contra sites De distribuição de música Toda uma campanha Que começa a ser feita Já naquela época Que continua hoje Que talvez não tenha tanta divulgação Mas continua hoje Então se eu tenho meu blog Então se eu tenho meu blog E eu disponibilizo no meu blog E as músicas que eu mais gosto Para todo mundo É possível que de repente O meu blog desapareça Sem nenhuma Nenhuma explicação posterior Porque aquele blog tinha o conteúdo Protegendo a lei de direito autoral Se eu tenho o meu vídeo No YouTube Que estava lá Que nem foi o que eu coloquei Mas que eu estava acostumada A usar nas minhas aulas Que tem um filme De repente eu vou apresentar um dia E o vídeo Simplesmente pode ser que não estejam lá Porque viola Essa lei de direito autoral Que é realmente Que está vigente Aqui no Brasil hoje Que está em discussão É uma lei super restritiva A lei de direito autoral brasileira Mas permite essas coisas Que você fala Mas se eu tivesse o DVD Eu poderia passar na minha sala de aula Para 30 pessoas 40 pessoas 50 pessoas E agora Não Não necessariamente Então Você fica A ideia é essa Os usuários As pessoas ficam mais vulneráveis A uma amplitude Dessa lei de direito autoral 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma